Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai mudar um pouco o sentido do canal. A gente vai trazer um sedãzão também da linha Toyota, tá? Esse aqui é um Toyota Corolla 910XI, tá? Disponível pra venda aqui em nosso canal. Bom, começou a furadeira agora no fundo, meu amigo. Vou te contar, cara. Pra você que gosta de tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Vídeo todos os dias, às 18 horas, tá? Lembrando que nosso programa vai continuar rolando todas as sextas-feiras, quatro programas por semana. Beleza? Comenta da cidade que você tá falando aí. Agradeço todo mundo, cara, que manda mensagem aí, deixa o seu contato aí. Da cidade que você tá falando, cara, é muito limão. Ó a furadeira, ó. Bora pro vídeo, vou mostrar esse Corolla pra vocês. Ei, olha aí essa máquina, turma. Ó, esse aqui é um Toyota Corolla XI com motorização 1.8. Ele é 910, tá? Se eu não me engano, ele tá com 116 mil quilômetros rodados. Veículo todo revisado, tá? Bem completão, tá com quatro pneus novos. Interna bem completa, câmbio automático. Rapaz, sedanzão como esse aqui, nos dias de hoje, nessa qualidade, tá bem raro de se encontrar. Perfeito, turma? Ó, vou mostrar pra vocês bem do perto todos os detalhes. Olha aí isso. Detalhe das lanternas, tá? Ó, espero que não esteja atrapalhando essa furadeira aí. Porque, meu amigo... Aí, agora sim, papai. Ih, papai, voltou. Vamos lá. Detalhe do capô, ó. Tempo em Campo Grande. Como que tá, Xande? Ó, nubladaço. Como tem que ser? Aqui é o lugarzinho onde eu gravo os vídeos, tá? Pra quem não conhece, quem quiser vir conhecer Campo Grande, cara, a cidade é show demais, viu? Ó, todos os detalhes. Maquinário top. PVTI, versão flex, tá? Vamos ver o tamanho das rodas, se eu não me engano, é 255,5,5,16. Ó, 205,5,5,16. Pneus novos, tá? Caixa de roda dela. Freio usar disco na frente, tá? Capa do vetrovisor preta, com repetidor de seta. Os puxadores são na cor preta do veículo. A interna dela já é mais clara, né? Olha isso. Ó, 9,10. Eita, Pê, quase cai aqui. 9,10, tá? Ó, soft touch, saídinha de ar, tá? Aqui também tem. Ó, detalhe das soleiras. Detalhe do acabamento dos bancos, tá? Muito bem conservado. Olha a tapeçaria dela. Aqui você tem dois porta-luvas. Manopla de câmbio. A gente tem dois porta-copos aqui. Abre aqui e abre aqui, tá? Ali também, tá? Detalhe dos bancos, pra você ter a dimensão da qualidade do veículo. Airbag lateral, ajuste dos bancos. Turma, se eu estiver falando um pouco mais rápido, vocês me pausam aí, viu? Vídeos originais. Vidros, vidros, vidros. Ó, olha essa combinação, tá? Bem legal. Ó, detalhe dos bancos. Com apoio de braço e dois porta-copos. Aqui você tem a visão do Corolla XEI 2010. Em detalhes. Ó, cara. Vou mostrar, vou falar um, soltar um spoiler pra vocês. Eu consegui pegar, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês. Mas é um carro novo, da Ford, um SUV, na cor, não, acompanha ele, tá? Vou deixar isso aí pra surpresa pra vocês. Vou deixar aí, tá? Ó, 3 a disco também na parte traseira, tá? Pneus 205, 55, 5 de aro, 16, tá? Lembrando, vidros todos originais, ele tá bem caveirão, porque você não consegue dar uma olhada lá dentro, ó. Corolla XEI, detalhe das lanternas. Aqui o olho de gato. Olha o detalhe do para-choque. A partir de baixo, Xande, como que tá? Ó. Aqui você tem a dimensão. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Deixa eu ver se consegue não, né? Tem que conseguir, né? Quem tenta não consegue. Ó. Deixa eu abrir aqui na chave. Aí, isso. Bora lá, acompanha esse gigantesco porta-malas. O banco é bipartido. Senhoras e senhores, vamos ver aqui o step. Olha, rapaz. Stepzão zero, sem detalhe. Aqui é tudo carpetado. Como tem que ser? De certa forma, qual é a tua Corolla? Versão XEI 2009, 2010, tá? Na cor preta. Mas lembra também um cinza, tá? Como eu falei pra vocês, são quatro pneus novos. Tranquei. Ah, cabeça. Aqui você tem a visão dele como um todo, tá? Aquela parte principal. Mostro aqui pra vocês. Esse lindo Toyota Corolla 2009, 2010. Versão XEI, tá? Todos os comandos bem aqui. Aqui você tem o nicho. Detalhe da soleira. Todas as etiquetas estão aqui, tá? Regulagens manuais com airbags laterais. A abertura do porta-mala e do tampa de combustível. Já aqui na sua parte interna. Vamos lá. Acompanhe comigo. Deixa eu pegar essa chave novamente. Chave na mão, tá? Vou colocar aqui no primeiro estágio. Ele tem essa breve apresentação. 187 mil quilômetros. Cara, eu falei 118. Eu acho que errei um pouquinho. Ó, mas esse painel eu acho magnífico. Acho bonito demais, tá? Eu acho bonito demais. Só perde um pouquinho pro Civic, tá? Porque é todo digitalzão. Mas também não fica atrás. Olha isso. Olha que iluminação. Air digital, tá? Todos os comandos estão aqui, tá? Detalhe do som original. Comandos no volante. Volante com revestimento em couro, tá? Saídinhas de ar. Aqui a gente tem rebatimento dos retrovisores com retrovisores elétricos. Vamos lá. Ó, tem espelhinho de cortesia, gurizada. Ó. Ah, que nem retrovisorzão. Vamos ver se é LED. Não é LED. Aqui a gente tem o apoio de braço. É, de correr. Que legal. Talvez eu tenha filmado pro Corolla, porque eu não lembro se tem de correr. Aqui a gente tem o nicho, né? Aqui a gente tem tomada 12 volts. Ou um acendedor de cigarro. Como você preferir. Piloto automático, tá? E a mágica vai acontecer em 3, 2, 1. Toyota Corolla XEI 2009, modelo 10. Em funcionamento, tá? Vidros elétricos já funcionando. Baixei os quatro vidros. Tudo funcionando como tem que ser. Buzina. Luz alta. E... Ah! Os limpadores de farol, tá? Os limpadores de para-brisa, tá? Então tá aí, pessoal. Esse aqui é um Toyota Corolla XEI 2010. 2009, 2010. Disponível pra venda. Então vamos falar de valor. 53,990. Esse Corolla pode estar na sua garagem, tá? Excelente exemplar. Gostoso de andar. Muito confiável a marca. Tá? Então 53,990. Vou deixar o contato aí. Os valores sempre vão estar no vídeo e na descrição. Perfeito? E aí? O que você acha desse Corolla aqui? Teria? Ou tem uma opção melhor? Deixa nos comentários aí. Ó, lembrando, cara. Deixa o nome da cidade aí pra mencionar vocês, pô. Tem uma cidade que eu tô tentando lembrar, cara. Que é do... Anhandauá. Anhandauá. Do Pará. Meu amigo, desculpa. Eu não sei pronunciar assim de fato, mas... Deixa aí pra nós aí que eu vou mencionar você. Fechou? Pra você que não me segue, TikTok, Instagram, segue lá. Garage067. Tem conteúdo todos os dias. Bora dar um 360? O bichão funcionando. Tá? Com vidros abertos. Tá aí. Toyota Corolla XEI disponível pra venda. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Pede todos os dias em meio-dia e seis horas da tarde. Mentira, meio-dia não tem mais. Só apenas dias e dezoito. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.